olá pessoal iniciando mais um vídeo aqui da torre, a gente vai descer um pouco aqui em direção a lagoa do taquarau a gente vai descer um pouco aqui Tchau, tchau. 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 Assistência médica com diversos hospitais, além de clínicas. Tchau. Lugar para diversão, para passeio, etc. Tchau. 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 Maravilhosa É a Igreja Nossa Senhora do Rosário E fica aqui na Avenida Francisco G. Palazzo Andrade 535 E só mais esse vídeo vídeo para o canal espero que gostem e se os ajude lá por favor dá um joinha lá por favor obrigado a todos, bom final de semana, obrigado